Movimento Econômico da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Foi convidado para essa reunião a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal. A presidência informa que estão presentes os seguintes deputados. Deputada Beatriz Serqueira e deputado Mauro Tramontes. Para afirmar o compromisso com o papel de fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões dessa Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. Acesse o canal da Assembleia Fiscaliza para receber o conteúdo exclusivo sobre as reuniões no seu WhatsApp. Leitura da ata. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado, Cultura e Turismo no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Prestação de Contas, considerando o período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. Composição da mesa. A presidência registra e agradece a presença da deputada Beatriz Serqueira e do excelentíssimo senhor Leônida José de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo. Organização dos Trabalhos. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Número 1, o secretário de Estado de Cultura e Turismo disporá de até 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos para a sua exposição. 2, na sequência será concedida a palavra a deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa nº 2705-2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião. 2, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. 3, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. 4, líderes por ordem de inscrição. 5, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. 6, demais parlamentares por ordem de inscrição. Item 3, encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. 4, os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. 5, cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos. 6, após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de 5 minutos para respondê-la. 7, após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar que o interpelou disporá de 2 minutos para as suas considerações finais. 8, os requerimentos decorrentes dessa reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciadas as reuniões ordinárias das comissões. considerações iniciais. Passamos agora a palavra para o senhor, excelentíssimo senhor Leônio da José de Oliveira, que disporá, desculpe, de até 20 minutos para a sua exposição. Faremos, então, a marcação no relógio de 20 minutos, podendo ser prorrogáveis por mais 10. Sr. secretário, muito boa tarde, bem-vindo a essa reunião da fiscalização. Obrigado. Olá, tudo bem. Boa tarde, boa tarde, presidente, deputado Maltramonte, deputada Leninha, que acabou de chegar aqui, muito obrigado pela presença, e a deputada Beatriz Serqueira, saúdo a todos vocês, e saúdo também a todos que acompanham, os funcionários, servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aos servidores e chefias da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, e a todos os presentes, muito obrigado. Começando a apresentação, os investimentos nesse ano estão em torno de 500 milhões, claro que esse valor acima da normalidade da Secretaria de Estado de Cultura vem muito em função das políticas nacionais que nós temos no momento, até 2026, de fomento à cultura. Então, nós temos a Lei Paulo Gustavo, que está executada na quase sua totalidade, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o Fundo Estadual de Cultura, o ICMS Patrimônio Cultural, e o ICMS Turístico, totalizando o valor de 500 milhões, e os patrocínios, que são muito direcionados para a Fundação Clóvis Salgado, tradicionalmente, para os seus espetáculos. Eu gosto muito de fazer e abrir esse capítulo, chamado Transversalidade da Cultura e o Turismo, justo que as duas áreas, apesar das suas especificidades, elas têm características comuns que nós temos buscado na transversalidade, e que também vem muito em função da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, que preside o deputado Maltramonte, e também o professor Clayton, na Comissão de Cultura e os deputados, e o desenvolvimento econômico. Então, a atividade turística de Minas Gerais registrou um crescimento 15 vezes maior que a média nacional, em fevereiro de 2024, e se manteve 100% acima da média brasileira ao longo do ano de 2023. Estão voltando para 2023, obviamente, porque nós não estivemos aqui. E foram gerados 50 mil empregos, sendo que o setor da economia criativa, eu tenho chamado assim, o CONSEC, Conselho de Políticas Culturais do Estado, tem chamado Economia da Criatividade, juntamente com o turismo, foi, no ano de 2023, no âmbito do governo de Minas, o maior gerador de emprego e renda, de renda, desculpe, o maior gerador de emprego no estado de Minas Gerais, com 50 mil novos empregos, se isso é o novo Caged. E o Natal da Mineridade, já começando no final do ano, foram 2,5 bilhões, gerados nas festas de fim de ano, em Belo Horizonte, em 2023, são os dados da CDL, 100% de ocupação hoteleira, Belo Horizonte chegou em um recorde que nunca tinha tido, desde a Copa do Mundo, quando a rede hoteleira foi feita, agora nós chegamos em 100% de ocupação, nos meses de novembro e dezembro, devido à política de atração de eventos, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. E esse Natal da Mineridade, também da CEMIG, deu 5 milhões para BH Interior. Depois nós temos o Carnaval da Liberdade, 4,7 bilhões de movimentação econômica no estado, lembrando que só Belo Horizonte, a capital, teve 1,8 bilhões, também numa parceria inédita, e também pedida pelo setor, eu aproveito aqui para convidar os parlamentares, Beatriz, Leninha, Maltramonte, para estarmos... Macaé também? Boa tarde, Macaé. Desculpe, eu não tinha te visto. Para estarmos, segunda-feira, numa reunião aberta, junto com a Belotu, para pensar o Carnaval. Então, o Carnaval, ele abre 100 mil novas vagas temporadas de trabalho, e mais de 12 milhões injetados no estado de Minas Gerais, e a nova sonorização que foi as avenidas, que era também um pedido antigo dos blocos, tudo isso feito com patrocínio também direto para Belotu e com a prefeitura de Belo Horizonte. Eu quero ressaltar isso porque isso era esperado, desde 2014, que se pedia que essa transversalidade, ou essa junção de trabalhar o estado, porque nós temos as Forças de Segurança, junto com a prefeitura, e eu agradeço muito ao professor Maltramonte, que foi quem fez, e foi o artífice, dessa união do estado com a prefeitura de Belo Horizonte para realizar esse, que foi o Carnaval que rendeu mais recursos na história. O Carnaval da Liberdade, então, o Palácio do Samba, que foi 250 mil investidos, nós fizemos os coletivos antigos do samba, e começamos também ao samba como patrimônio histórico do estado de Minas Gerais, foi belíssimo. O Carnaval da Liberdade, o Carnaval da Tranquilidade, porque nós pegamos a tranquilidade, para quem não quer folia, mas para outras cidades, para nós atendermos também uma outra demanda. O edital de Carnaval da Liberdade de Semigo foram 5 milhões, e fizemos, pela primeira vez, pacote de turismo para a capital, com a CVC Corp. O fluxo turístico foi 500 mil pessoas durante a Semana Santa, 20% acima do estimado, 600 eventos foram catalogados pelo Instituto Patrimônio Histórico, 660, em 60, 600 cidades mineiras, a Encinação do Paixão de Cristo, que antes acontecia na Praça da Estação, nós passamos para a Praça da Liberdade, porque a Praça da Estação, não havia muitos anos que não fazia, mas nós trouxemos para o circuito, porque ela também tem reforma, mas a ideia é voltar para lá e continuar com essa parceria também com os grupos de Belo Horizonte. Quero chamar a atenção que 93 novos voos foram implementados para a Semana Santa, o Minas Santa, e que foi esse boom. Isso trouxe um crescimento de 1.500% acima da média nacional, foi recorde no país, juntando o pedacinho do Carnaval, se a gente lembrar, fevereiro foi o Carnaval, e a Semana Santa também aconteceu em fevereiro. Então, 1.500% acima da média nacional, segundo o IBGE. Depois, a Festa Junina, o Rael da Liberdade, o Caipi Blue 2023, que teve simpósito de cozinha mineira, que foi fortalecer a conexão com o Curaçal. Isso para uma estratégia de fortalecimento do hub da Companhia Azul, em Belo Horizonte, que saiu de dois para dez voos, até o momento, internacionais. Lançamento de programas Minas Criativas e o Mais Turistas, que fizemos no ano passado. O Encontro de Gestores, que já virou uma tradição, mais de 700 municípios. A deputada Leninha teve a oportunidade de estar conosco no Encontro de Gestores. E eu já aproveito também para convidar a deputada Beatriz, a deputada Macaé, para estar realmente é um... Os municípios vêm em massa, 700 municípios, e nós temos três dias de uma grande formação para eles. Então, foram 7,1 mil inscrições os municípios. Inscrições porque nós chamamos, porque nós damos curso para os municípios de vários âmbitos. O Minas para o Mundo 2024, participação na BTL Lisboa. Na BTL Lisboa, nós anunciamos o voo de cinco, passou para sete, um voo semanais para a Europa. E a emissão internacional em Paris e Londres. Paris, por uma estratégia muito simples, mas também que eu acho que vai ser revolucionária para Minas Gerais, que nós estivemos também em Paris, semana passada, na Unesco, e deverá ser o modo de fazer do queijo Minas ser anunciado, ou votado em Assunção no Paraguai, na Convenção da Unesco, como patrimônio cultural da humanidade, como patrimônio material, sendo o primeiro da cultura alimentar do país a ter esse reconhecimento internacional em parceria com o IFAM, em parceria com o Itamaraty, e com o governo federal. E isso vai trazer para a nossa gastronomia, junto com a vinda da Le Condomble, uma visibilidade também muito grande. Vamos lembrar que da cultura alimentar no patrimônio do mundo da Unesco, são apenas sete alimentos, Minas Gerais terá o seu... Aliás, são seis, Minas Gerais será o sétimo alimento protegido a nível mundial. Na América Latina, nós só temos um prato no Chile, desculpe, no Peru. O Decentra Cultura. E aí eu quero fazer uma parte para agradecer a essa casa por ter aprovado o Decentra Cultura, quase unanimidade, só teve um voto contra, realmente foi uma união muito bonita do setor cultural, juntamente com essa casa e o governo, com o SECDA, a gente conseguir aprovar. E vou contar uma coisa para vocês, a Decentra foi aprovada esse ano, o dinheiro, o que no passado nós colocamos no mercado, apenas 50%, o volume de 145 milhões. Hoje nós estamos chegando a 70% já em julho. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar depois, e hoje eu convoco os deputados e a sociedade civil, para a gente aumentar o incentivo fiscal, a renúncia fiscal, porque eu acho que nós vamos bater a meta bem antes do final do ano, isso tem me preocupado já. Isso é função do Decentra. E vou contar um dado para vocês. Nós tínhamos 90% em concentração da lei em Belo Horizonte, e na região metropolitana, 95%. Hoje nós temos já 60% para o interior de Minas Gerais e 40% na região metropolitana. Isso não está trazendo problemas para a região metropolitana, porque aqui tem um incentivo forte, nós temos também as companhias que estão aqui, tem a Lei Rouanet, eu acho que é um equilíbrio, uma justiça com a cultura do Estado muito grande, eu agradeço a essa casa pela aprovação desse projeto, que agora já está sendo... Então, a Lei de Incentivo foram 779 projetos aprovados em 2023, 446 projetos, 33,33%, 33,33% no interior, isso eu estou falando que foi lá atrás, mas esse ano já mudou, o Decentra trouxe já a captação para o interior, 256 projetos aprovados entre janeiro e maio de 2024, 159 projetos da capital e 107 do interior. Olha como é que está mudando o panorama. 139,6 milhões captados até dezembro de 2023, 156 milhões disponíveis em 2023, 48,2 milhões captados entre janeiro e maio de 2024, 159,1 milhões total disponível em 2024. Só que, quando saiu o decreto, esse aí nós ainda não tínhamos o dado, quando saiu o decreto em maio do Decentra, disparou em uma semana a captação, que foi chegar a quase 70% do que eu falei anteriormente. 3,3 milhões destinados em dois editais, congadeiros, eu agradeço à nossa deputada, que não está aqui, mas que a deputada Andréa de Jesus, que fez, eu acho que a deputada e o Iefa, e com os congadeiros, fez um giro muito importante no que se refere a edital, foi um edital mais próximo, foi esse que veio de uma emenda parlamentar da deputada Andréa de Jesus, para as Irmandades e os Reinados de Minas Gerais. E o edital Afromineiridades, da Secult, complementando esse edital da deputada, que foi 325,52 mil, nós colocamos 3 milhões, porque a gente separou os congadeiros, mas a gente também contemplou a vastidão, por exemplo, dos terreiros, da congada, da manifestação da capoeira, também, no edital maior, pedido deles. 98,4% dos municípios mineiros aderiram à LPG, agradeço também a essa casa pela movimentação da Comissão de Cultura e a Comissão de Turismo e Gastronomia para fazer com que os municípios terem essa aderência muito grande. E vamos passando, gente, que aí depois vocês vão estar, mas é porque se eu estou com medo do tempo. 378 milhões total destinados à Minas Gerais por meio da LPG, 182,3 milhões para o Estado, 195 para os municípios. Hoje nós temos 95% dos projetos da Lei Paulo Gustavo pagos. Por que nós não chegamos a 100%? Porque nós estamos chamando os suplentes, e aí os suplentes, até avisar o suplente para ele vir e arrumar a documentação, então falta 5%, que às vezes o suplente nem estava esperando que ia ser chamado, e às vezes ele não está, a gente tem que chamar o outro, mas a gente espera chegar aos 100% rapidamente. Tivemos um problema muito grave na elaboração dos editais, na execução do edital, que levou a mudanças na estrutura da secretaria, que eu chamei um dia, em uma reunião com o governador Romeu Zema e também com os secretários todos, eu realmente fiz um pedido de socorro, porque é um recurso de volume, os servidores da nossa secretaria são muito poucos, na secretaria de cultura nós temos 60 servidores, e aí eu volto no Decentra, que agora vai fazer com que a gente possa enviar os recursos para execução nas vinculadas, isso vai melhorar, e esse pedido de socorro originou para a Lei Paulo Gustavo, Maristela, já 35 contratações para reforço de execução. Fomento, realização da 5ª Conferência Estadual de Cultura, a 4ª Conferência Nacional, nós tivemos, estão aí as fotos, tivemos presentes com a ministra Margareth Menezes, Minas Gerais, os nossos conselheiros, importante ressaltar que o Sudeste tem dois conselheiros, o Conselho Nacional, e os dois são do Conselho Estadual de Cultura, ou seja, isso mostra muito a mobilização do setor em Minas Gerais, a Política Nacional Aldeblanc, nós já começamos, são 108 milhões, e aí vai ser descentralizado, então o problema que nós tínhamos de ficarmos só nós resolvendo, e 35 pessoas, nós achamos que vamos chegar em um lugar bom. Mobilização dos municípios mineiros, nós já estamos começando, e o MIM, que está chegando nos próximos dias, no auditório da CEMIG, nós vamos chamar todos os gestores de Minas Gerais para fazer o treinamento da Política Nacional Aldeblanc e a Política Nacional de Fomento, e agora eu, ontem, conversando com o MIM, que, Maristela, nós ligamos lá para ver se a gente coloca o marco regulatório da cultura também em debate, porque essa demanda histórica de um marco regulatório que foi aprovado ontem, anunciado aqui em Belo Horizonte, pelo presidente Lula, realmente, e a ministra Margareth Menezes, vai mudar muito a relação que nós temos aí com o setor e com a gestão pública, todavia, sobretudo com o setor. Minas Criativa, então, bibliotecas foram 831 mil pessoas atendidas, 160 mil peças de acervo, 3,5 mil foram capacitadas em atividades, 409 assessorias técnicas, lembrando que o Circuito Liberdade, onde está a biblioteca, e nós já vamos passar rapidamente, a noite de museus, o presidente de bibliotecas e economia da criatividade, teve 7,5 milhões de pessoas visitando um recorde histórico no ano passado. Arquivo público, execução do projeto de preservação do patrimônio, 456 mil, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, já aprovamos mais 400 mil reais também para execução, para acondicionar melhor os documentos do arquivo público e fazer agora um segurança incêndio contra incêndio mais eficaz do que há hoje lá, porque isso também tem nos preocupado muito. Fundação Clóvis Salgado, foram 52,7 milhões investidos, recursos orçamentais e governamentais, custeio de pessoal e também investimentos. Então, 2,7 mil atividades artísticas e culturais. Vou falar um pouco da Fundação Clóvis Salgado, porque a Orquestra Sinfônica, o Coral Lírico de Minas Gerais e a Companhia de Dança, nossos corpos estáveis, têm feito um trabalho tão bonito que todas as vezes que a Orquestra e o Coral Lírico é casa lotada. Isso levou a que 2,7 milhões de pessoas, acho que esse número é maior do que a população de Belo Horizonte, tenham frequentado, e isso está marcado, quem entra está marcado e registrado em uma maquininha. Não é, Cátia? Nossa diretora administrativa, servidora da Fundação Clóvis Salgado, 2,7 milhões de pessoas frequentaram o Palácio das Artes, o que acho um número realmente muito bonito. Moda. Moda é uma área que Minas tem a primeira escola de moda. Nós começamos o desfile das peças no Palácio da Liberdade, chamando a Palácio Passarela da Liberdade, onde buscamos pegar os grupos de estilistas antigos e os novos para colocar e dar visibilidade. A Fundação de Arte de Ouro Preto, inauguração da FAOP itinerante, eu quero ressaltar muito a importância da FAOP de sair de um município e estar em 53 municípios agora, e talvez, deputada Leninha, às vezes eu fico pensando, mas como é que isso está se dando, que a gente sai de 50 e consegui chegar? É a parceria dos municípios. Os municípios precisam de uma escola de restauração, os municípios precisam de escola de artes. A Fundação de Arte de Ouro Preto, embora pequena, tenham conseguido dar assessoria, os municípios fazem convênio e eles pagam a conta com a assessoria da Fundação de Arte de Ouro Preto. Inaugura-se agora, por exemplo, nesse domingo, a FAOP Iguachupé. E, na próxima semana, eu já convido vocês, nós inauguramos a FAOP Santa Luzia também, num casarão todo restaurado, muito bonito. Nós ainda não temos a data, mas acho que vai ser segunda e terça, depois, como é comum, eu mando o convite de ofício para as comissões de gastronomia e turismo e para a Comissão de Cultura. Vamos passar, a Fundação de Arte de Ouro Preto, 27 exposições, 20 cursos ofertados, 77 peças de acervo de cinco comunidades restauradas, entregas pela FAOP, porque a escola restaura. A FAOP Iguachupé, a inauguração da unidade, foram 34 acervos conservados, entregue pelos estudantes 2023, realização da edição piloto do projeto Cestas Abertas. A FAOP Paracatu, três exposições com público de 1,5 mil visitantes. A FAOP Santa Luzia, o início agora com 2 mil itens de acervo, na próxima semana, nós inauguramos. A FAOP, que foi criada por Vinícius de Moraes, Nuno e tantos outros, sair de Ouro Preto somente para o Estado de Minas é uma das coisas mais bonitas que eu acho que a gente tem. O Instituto Patrimônio Histórico de Minas Gerais, foram 145 milhões repassados aos municípios, 796 municípios inscritos no programa, quase chegando a 800 municípios, o programa que eu falo é o ICMS Cultural, e, esse ano, já foram ser passados 51 milhões. O Afromineiridades, que é o inventário dos terreiros, casas de matriz africana, dos vales do Mucuri, do Jequitinhonha e Triângulo Mineiro. Nós começamos com Triângulo Mineiro, porque realmente é impressionante ver a quantidade de terreiros no Triângulo Mineiro, Uberlândia. Chega a ter, nós estamos analisando mais terreiros por pessoas do que a própria capital, Belo Horizonte, por habitantes. e revelação do registro da festa do Rosário, dos homens pretos da Chapada do Norte. Quero fazer um parênteses aí, convidar todo mundo para, no dia 10 de agosto, nós aprovarmos o dossiê de proteção das congadas como patrimônio histórico de Minas Gerais. O dossiê está pronto, nós iremos fazer agora em julho, passamos para agosto por um pedido dos congadeiros, porque a festa de Nossa Senhora, no dia 15, inicia-se as festividades de festa do Rosário. Elaboração dos inventários das comunidades quilombolas em contexto urbano, para a composição do registro também de tombamento, que isso é muito importante, as que ainda não estão protegidas como patrimônio histórico. Afro-mininidades e finanças do dossiê de congada, já falei, contratação de serviço pela elaboração de relatório antropológico para a salvaguarda da comunidade quilombola em contexto urbano, contratação de serviço pela elaboração antropológica para a salvaguarda da comunidade quilombola detentor do patrimônio Buriti do Meio, de São Francisco. Eu sei, isso é uma emenda. Emenda da deputada Leninha. Quero agradecer também as emendas que foram também para o nosso Senarabe também, aqui da Comissão de Cultura. Muito importante. Salvou o Senarabe. Muito obrigado. Nós, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Culturas Indígenas, nós começamos de uma forma, a primeira vez que o IEF assume as culturas indígenas e o trabalho de transformá-la em patrimônio histórico, começando pelo Pataxó, iniciou-se em maio de 2024. Aprovado e iniciado o projeto de registro do Sistema Ancestral e Conhecimento do Povo Machacali, que nós recebemos uma premiação do governo americano de um milhão de reais para a proteção dos machacalistas, sendo executado com esse recurso. É o tombamento do centro de Januária, que é muito importante no norte de Minas. 90% da proteção do IEFA está somente no ciclo do ouro, então, nós estamos expandindo isso. Januária entra nesse contexto. O registro Samba e as Casas de Expressão, que a Michelle Arroyo, com os coletivos do Samba, estão fazendo o dossiê. O reconhecimento da cozinha mineira como patrimônio histórico de Minas Gerais. 2,9 mil inscritos nas rodadas de patrimônio. 540 análises concluídas do primeiro semestre de 2024. Processo de tombamento e instrução. Fazenda Guarani, o terreno do povo Pataxó em Carmesa, o conjunto urbano, hidrotermal e de postos de caudas, a usina hidrelétrica de Petit, São Gonçal do Rio Abaixo, Lagos de Furnas e Peixotos, que aqui já foi feita a proteção do professor Cleiton, e agora nós estamos trabalhando para fazer a proteção administrativa. Os cítulos e referência das comunidades quilombolas de Baú, em Araçuaí, e Coronel Murta. Leninho, você conhece? São comunidades belíssimas, impressionantes, com uma cultura muito... Nós estamos protegendo o conjunto das comunidades quilombolas, mas nós estamos pegando algumas comunidades que realmente têm um valor e uma importância muito diferente, que não entra nesse espectro mais amplo. O acervo da escritora Carolina Maria de Jesus, em Sacramento, nós vamos trazer o acervo para a Biblioteca Luiz de Bessa. Mais turistas. 2023, 14,5 milhões. Eu agradeço novamente à Assembleia, deputado Mauro Tramonte, meu amigo, por aprovar e passar de 0,1 para 0,5. Isso vai saltar para 75 milhões. O incentivo ao turismo no estado de Minas Gerais para os municípios, realmente é uma demanda histórica cumprida. E, nesse caso, eu saúdo a essa casa, inteiramente proposto por essa casa. A minha gratidão. Geração de emprego e renda foi um aumento de 6,5%, 405 mil até abril de 2024, 380 mil empregos em abril de 2023, pôs de decolagens, 122 mil em 2023, 109,5 mil em 2022, um aumento de 13% do fluxo, chegando a 10,8 milhões, a previsão de 2022. Agora, talvez, vai se repetir nesse ano. Aí também acho que está repetido. Conectividade, 19 novos voos em 2023, sendo sete internacionais, já tinha falado, era dois, passou para sete, mas eu quero lembrar que foi Bogotá, foi Fort Lauderdale, Orlando, Curaçal, Buenos Aires, Santiago. E Santiago... Santiago foi uma coisa interessante, Mauro. Era um voo, de repente, passou para dois, para três, para quatro, para cinco, para sete, na Companhia Azul, e agora veio a Sky também. Três regionais, interior de Minas Gerais, Araxá, Manhã Sul e Salinas. Promoção destino Minas Gerais, participação em 27 eventos nacionais e internacionais, realização de campanhas do Carnaval, a Liberdade Mora em Minas, Minas Destino 5 Estrelas, organização de nove press-trip, e ontem recebemos 40 jornalistas de cultura e turismo. Por que eu falo cultura e turismo? Porque a experiência do turismo em Minas Gerais só pode ser dada através da cultura, e é a cultura que dá verdade em uma viagem, porque, senão, assistimos pelo computador. E a experiência da cultura, ela se dá na paisagem cultural, na denominação da Unesco, ela se dá no contexto urbano, ela se dá no patrimônio histórico, ela se dá na cozinha, ela se dá no teatro, ela se dá na dança, ela se dá nos festivais, que nós temos centenas. Parques estaduais também, a visitação foi muito grande. Enfim, esse é o conjunto das ações que nós, da Secretaria de Cultura e Turismo, queríamos mostrar para vocês. E temos muito a avançar, muitas coisas a fazer, desafios. Mas os números de emprego e renda, que é a nossa meta maior, a atração de turistas e descentralização, eles estão caminhando aí dentro do esperado. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, secretário Leônidas, pelas suas informações, que dá para ver que são muito valiosas, crescimento considerável, que enche os olhos de qualquer menino. Interpelação dos deputados. Neste momento, a presidência passará a palavra aos deputados, deputados, escritos que poderão e disporão de três minutos para as suas interpelações. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de até cinco minutos para respondê-la. E, em seguida, o parlamentar poderá fazer as suas considerações finais pelo prazo de dois minutos. e, em seguida, a gente vai fazer as suas considerações finais. Cadê as suas considerações finais? Nossa, quem enxerga isso? Quem enxerga isso? Nossa! Eu hoje estou gripado, não estou enxergando. Nossa! Com a palavra... a deputada Macaê Varisto. Boa tarde, deputado Mauro Tramonte, que preside a nossa comissão. Cumprimentar a nossa vice-presidenta, a deputada Leninha. É sempre uma alegria falar vice-presidenta, deputada Leninha. Cumprimentar o secretário de Estado da Cultura e, em nome dele, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Cultura que está presente aqui nesta nossa tarde. Saudar os fazedores de cultura que também estão aqui acompanhando esse nosso trabalho desta tarde. e eu vou fazer aqui algumas questões ao secretário. Essa comissão, secretário, é uma comissão que trabalha muito. Tem algumas pessoas aqui da cultura que estão aqui quase toda semana. E nós fizemos ao longo do semestre uma série de debates, encaminhamos alguns pedidos de informação e eu queria tratar um pouquinho de questões que são muito importantes para nós. Primeiro, dizer que nós nunca estevemos num momento tão rico para o setor cultural no Brasil com a vigência tanto da lei Paulo Gustavo quanto com a política nacional Aldir Blanc. Isso significa investimento de forma sistemática para o setor cultural e eu quero aqui reafirmar o que nós temos dito na comissão, da necessidade de que, primeiro, esses recursos cheguem efetivamente na mão dos fazedores de cultura, que a implementação se dê de forma transparente, participativa, e que nós trabalhamos no sentido de fortalecer o setor cultural e criar uma estruturação da política cultural no nosso Estado, para que isso não seja somente uma ação passageira. Nós acreditamos também nessa comissão, no potencial da cultura, nós sabemos a repercussão que o investimento na cultura tem para a economia do nosso Estado, por isso nós trabalhamos muito aqui nessa comissão e nós sempre reiteramos algumas preocupações. E eu vou falar dessas preocupações. Primeiro, é da própria fragilidade da estrutura da Secretaria de Estado da Cultura. O senhor disse que pediu socorro aos colegas, outros secretários, outras secretarias, mas realmente, para nós, é um problema hoje a insuficiência de quadros na Secretaria de Cultura para dar conta do trabalho que nós temos pela frente. Não só o que já foi feito, mas o que nós temos. E nós tivemos muitos atropelos na implementação da Lei Paulo Gustavo, temos preocupação com a política nacional Aldir Blanc, de diferentes naturezas. Desde a forma de se estruturar, e aí eu vou lembrar aqui algumas questões que foram motivos de pedido de providências para vocês na secretaria. A habilitação de pareceristas, no caso desses editais, o número de projetos que cada um deles avaliou, o prazo para a conclusão dessa avaliação, qual que é a metodologia que orientou o trabalho desses pareceristas, se houve possibilidade de revisão por parte desses pareceristas. Eu vou dizer que aqui, especialmente, eu vou lembrar da nossa última audiência, com a presença do Guilherme Fiúza, que ele falava do quanto foi atropelado o final do ano para que os fazedores de cultura pudessem apresentar suas propostas, seus projetos, depois a loucura que foi para que se pudesse entregar os pareceres, e, no final das contas, não se conseguiu cumprir os prazos. Então, faz tudo de maneira muito açodada, e não se cumpre os prazos, e não tem muita transparência, as pessoas, de repente, não conseguem compreender muito bem os processos. Então, eu acho que esse é um ponto que a secretaria precisa se dedicar, e nós estamos aqui fazendo pressão mesmo. É preciso que o governo do Estado amplie o número de trabalhadores que tenham concurso público para a Secretaria Estadual de Cultura, porque nós precisamos de quadros, os quadros técnicos. A cultura não é uma área que nós, hoje, podemos submeter à experimentação ou à fragilidade institucional. Para nós, esse é um problema muito sério, e nós precisamos que o governo do Estado, que aqui o senhor representa, nos indique. Teremos concurso? Temos sinalização? Teremos concurso para a área da cultura? Nós temos também algumas propostas que aqui foram apresentadas na audiência que tratou da política nacional Aldir Blanc, que eu quero reiterá-las aqui, que é a formação e instalação de uma comissão paritária formada por membros da Secult e da sociedade civil, com o objetivo de promover a ampliação da participação e do acesso dos municípios de Minas aos benefícios garantidos pela política nacional Aldir Blanc. Um outro ponto é a realização de audiências públicas em pelo menos 12 regiões representativas do Estado de Minas Gerais, com a participação dos coordenadores, dos secretários, os dirigentes de cultura dos municípios, mas também com a participação dos fazedores de cultura, para que as pessoas possam se apropriar da política nacional Aldir Blanc. Uma outra questão, que também é uma demanda dessa comissão, é a realização pela Secult, utilizando os recursos previstos no artigo 5º da lei, da política nacional Aldir Blanc, de oficinas presenciais de preenchimento de formulários de inscrição nas 12 regiões, além das lives, algumas já realizadas, mas a gente insiste nessas oficinas presenciais, porque o nosso Estado é gigante, o nosso Estado é um país, ele é plural, ele é diverso, e muitas vezes é muito difícil para os fazedores de cultura nas nossas diferentes regiões, e às vezes a gente acha que a gente está falando isso, só porque nós estamos falando do interior, mas também vamos falar aqui da capital, da região metropolitana, que às vezes a gente quer, viaja, eu saí de Belo Horizonte, eu nem cheguei em Sete Lagos, eu não estou conseguindo mais falar no celular, então muitas vezes a gente tem a ilusão de que hoje no nosso Estado acontece uma inclusão digital, e que se a gente fizer isso, a gente vai resolver os problemas, e não resolveremos, porque tem uma fragilidade muito grande. Então a gente tem muito essa perspectiva de pensar como é que nós podemos aproveitar efetivamente esses recursos federais para que a gente fortaleça os fazedores de cultura em todas as regiões. Tenho ainda uma preocupação que diz respeito às ações afirmativas no contexto dessas políticas. É preciso que a gente faça de uma maneira mais transparente, mais efetiva, o desenho de como nós estamos fazendo as ações afirmativas. E aí eu queria dar um exemplo, o senhor falou do inventário do samba. O inventário do samba, ele começou em Belo Horizonte, por uma emenda parlamentar de quando eu era vereadora. Foi construída com um coletivo de sambistas de Belo Horizonte, com a Universidade Federal de Minas Gerais, mas com um compromisso. Quem coordena o inventário do samba são os próprios fazedores de samba. as que têm as casas, os compositores, os nossos músicos instrumentistas. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, porque muitas vezes a gente trabalha uma mesma ideia, mas a gente não garante o que é fundamental, que é, eu vou dizer assim, a autoria. Não é possível imaginar, eu estou falando do samba, mas isso vale para as nossas guardas de reinado e congato. Se a gente não respeitar a autoria, se a gente não compreender que não adianta fazer por, mas é preciso que esses sujeitos, eles tenham essa autoria e construam, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a gente vai ter um inventário do samba que, na verdade, as pessoas não se reconhecem nele. Então, eu tenho uma preocupação. Reconclui, por favor. É preciso investimento, é preciso a gente inverter muitas vezes a lógica que opera e que operou muito tempo no setor cultural. E eu não podia deixar também, secretário, de lamentar algumas coisas que aconteceram no nosso Estado. A tentativa de privatização, nem sei como dizer, da fila harmônica, o fim do BDMG cultural. Eu acho que a gente precisa compreender que riscos são esses que ameaçam o setor cultural em Minas Gerais, no momento que, no Brasil, nós retomamos a democracia e o que mais nós queremos é fortalecer a cultura. Obrigado, deputada Macaé. Eu não sei se o Leônidas vai conseguir responder isso tudo. Quanto tempo que eu tenho? Você tem cinco minutos. Não, acho que dá para passar. Pois não. A palavra, Leônidas. Obrigado, deputada Macaé. Eu concordo. Eu vou começar aqui pelas ações afirmativas, porque o coletivo é o mesmo que a senhora iniciou lá atrás. Eles que estão trabalhando aí no inventário. Até ontem, não é, Maristela? Mandaram para a gente uma mensagem para ver, tão carinhosa, com quem a gente vai chamar para dar continuidade. Eu falei, isso aí é uma escolha de vocês. E isso é realmente muito preocupante, porque quem faz cultura são os fazedores, a comunidade. Estão ali dois congadeiros, dois reis de congado, funcionário da Secult, meu assessor, que é o Dom, e o diretor hoje de patrimônio material, que é o Adriano, que é rei de congado também. Então, eles estão cuidando da afromineiridade. E acho que esse foi o que eu falei da deputada Andréa de Jesus, que fez com que o edital saísse pela primeira vez com a cara, mais com a cara das congadas. E depois, voltando às agências públicas, Maristela, eu acho que a gente pode fazer o compromisso de fazê-la, mas a Assembleia, juntos, a gente poderia fazer, eu proponho, deputada, audiências públicas e formativas, porque a minha equipe e quem a gente vai contratar, podemos fazer audiência num dia, e no outro dia a minha equipe fica lá formando para fazer projeto, estamos à disposição para andarmos juntos nas duas regiões. A comissão paritária, hoje a comissão da lei, da lei Paulo Gustavo, a de Aldeblanc, ela já é paritária. Eu acho que talvez ampliar para os municípios, eu não sei depois se vocês fazem profundo nesse estudo com a deputada Macaé, na proposta, para entender melhor qual seria mais essa comissão. Com relação a quando a senhora começou, a estrutura da secretaria, a habilitação dos parceristas, os prazos, a metodologia, os erros todos, realmente foi o momento mais caótico desde que eu já vivi na gestão pública, foram esses dias, eu falo isso com muita clareza e honestidade, porque foi. Teve um momento que eu tive que pedir desculpa pública por uma carta, pedir todo mundo para assinar, porque simplesmente nós erramos. Erramos. O Fiuza estava corretíssimo, nós erramos depois, erramos de novo. E, sobretudo, no audiovisual, erramos pela terceira vez, até que mudamos todas as estruturas, inclusive de pessoal. E, agora, eu acredito que com o Decentra e ficando descentralizado para a EMC, que é onde está a política, claro, com a secretaria, com o fomento, está aí a assessoria do audiovisual, que é o dom que está ali, eu acho que nós colocamos nos eixos. E o Brasil inteiro, no Fórum Nacional de Secretários de Cultura, essa é uma questão do Brasil inteiro, porque nunca o setor público da cultura, e aí a senhora tem razão muito grande, viu diante dele um volume de recursos tão grande e nos pegou todos de surpresa. Tem estados que ainda não pagaram nenhum, nada da Lei Paulo Gustavo. Então, as deficiências, eu acho que isso vai abrir também uma porta para que tudo seja repensado. E, no caso nosso, nós estamos repensando. Eu, a Maristela, está fazendo o levantamento do concurso, junto com a equipe. Nós vamos pedir, não só para a secretaria, mas para o sistema como um todo. Nós temos o IEFA, com uma deficiência grande. Nós temos a FAOP, com uma deficiência imensa, sobretudo nesses dois lugares. A Fundação Clóvis Salgado, como tem contrato de gestão, nem tanto. Então, isso está sendo feito. Com relação à fila harmônica, ela já é privada. Ela é uma OS, ela é uma instituição privada, é uma organização social, nós fazemos a transferência de dólar, 19,5 milhões para ela, esse ano aumentamos de 17 para 19, 2,5 milhões a mais, e aportamos 5 milhões em patrocínios, e a indústria aporta mais 15 milhões, chegando ao total de 40 milhões. E a fila harmônica, a questão da sala, acho que já está resolvida, mas o contrato de gestão da Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo, com a fila harmônica, nunca foi objeto de discussão, tanto que, nesse ano, nós aumentamos o valor. Mas a fila harmônica precisa de mais apoio, ela precisa de mais recursos, ela tem uma qualidade muito grande, ela tem artistas muito grandes, ela precisa também, e eu falo isso com muita clareza, porque eu já falei para a fila harmônica, que ela precisa também adequar o modelo de gestão dela a uma realidade de outras organizações sociais, que nós temos. Vou dar o exemplo da APA, ou vou dar o exemplo, por exemplo, da nossa maestrina, que é a primeira maestra mulher da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que tem um salário cinco vezes inferior ao salário praticado na fila harmônica de Minas Gerais. Então, eu falo isso com a fila harmônica todos os dias, que vocês precisam de rever os instrumentos de vocês de gestão e adequar uma realidade mais do momento. E compartilhar a sala, ela já compartilha. A posse mesmo da Assembleia dos Deputados foi na sala fila harmônica, e eu acho que isso pode ser potencializado. Lá tem 400 vagas de estacionamento. Explorar os estacionamentos pode ser um jeito de trazer mais recursos para ela. E o BDMG Cultural, comento, é uma decisão do banco. Nós, eu realmente, com a FAOP, nós pensamos... Ela está fora do sistema estadual de cultura, mas a gente queria, não deu certo, mas a gente queria realmente pegar a galeria, não fechar a galeria, e continuar com os projetos. Os projetos nós vamos continuar, nós vamos incorporar os projetos no FEC e nos programas que a gente já tem. Mas, realmente, é uma decisão que não passa pela Secretaria de Cultura. E eu acho que, assim, para finalizar, peço apoio, realmente, continuem conosco lutando pela recomposição da Secult, pela reposição de funcionários do sistema, porque é um drama isso. E obrigado pelas considerações. Obrigado, Leandras. Aproveitar aqui e pedir para você, Leandras. Você pode ajudar com a questão dos sorteios do Carnaval, porque as escolas precisam se organizar com antecedência em suas agendas, porque tem gente que vem de fora. Sorteio? Eu vou passar para a Macaé, porque eu tenho a tréplica dela. Com a palavra, deputada Macaé Evaristo. Secretário, essa proposta das audiências, eu vou encaminhar ao nosso presidente da comissão. Parece uma proposta boa, mas eu temo um pouco a gente embolar nossas funções. Eu acho que tem uma tarefa que é da gestão pública. E eu acho que é a secretaria que tem que executar, o governo que tem que executar. A nossa comissão, ela aqui está acompanhando, monitorando, contribuindo, trazendo sugestões, trazendo, enfim, dialogando. Essa demanda de audiência é uma demanda de audiência de gestão. É uma audiência de quem está fazendo a política, que vai dialogar com o maior número de pessoas, vai construir um processo participativo para a gestão. Isso não implica que a gente não pode estar junto, mas eu penso que essa é uma coisa que precisa ser melhor pensada e debatida no âmbito da nossa comissão. E, por fim, eu queria saber quanto foi mesmo que foi investido no Carnaval, só para a gente ter essa ideia de números. Pois não, com a palavra o secretário Leônidas. Natália, vamos fazer as audiências. Eu entendi, são talvez reuniões públicas a gente chamar, para não confundir com a função. Entendido. Vamos, 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 vamos arrumar gente, mas a gente vai, vamos tentar estruturar. Mas, no Carnaval foram investidos 4 milhões do edital da CEMIG, foi investido 1,5 milhões para o Átrio da Liberdade, que foi feito na Praça da Liberdade, também na Praça de Santa Tereza. Foram investidos 4 milhões ou 8 milhões da Codend para a Belotur? Eu não me lembro. Alguém do turismo está aí? É, eu me lembro de 4,5 milhões foi o convênio, porque 4 milhões nós transferimos diretamente para os blocos para fazer a avenida solarizada. Eu acho que foram 8 milhões. E foram 2,5 milhões na campanha nacional. Então, somando isso, dá mais ou menos uns 15, 16 milhões ao total que foi investido. E depois vocês conferem para mim, e se for o caso, passa para a deputada Macaé, por favor, e para a comissão. E, deputado Maltramonte, na segunda-feira, nós vamos fazer, por isso que eu fiz esse convite, só respondendo rapidamente, nós vamos fazer essa reunião aberta, porque as escolas estão nos procurando, que eu acho que o problema é até maior, os blocos. É porque há mudança de gestão nas prefeituras todas. Então, se mudar, chega janeiro, não dá conta de fazer o carnaval. Se a prefeitura perder, não consegue fazer no final do ano. Então, as escolas, os blocos caricatos de Belo Horizonte vão estar segunda-feira para a gente achar. E a ideia que eu dei para a Semig é fazer uma pré-produção do carnaval, que aí a gente começa a resolver isso e dar segurança para todo mundo para um ano de instabilidade na gestão de mudança política. Obrigado. Macaé, satisfeito, vou passar a palavra, então, para a nossa deputada, vice-presidenta da Assembleia, Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria saudá-lo por conduzir a Assembleia Fiscaliza. Eu queria cumprimentar o Zé Laviola, a Beatriz e a Macaé, e também o secretário Leônidas, em nome dele, saudar todos os que compõem essa secretaria. Bom, primeiro, eu concordo e compartilho as preocupações que a Macaé traz, e eu queria começar um pouco nisso. Nós estamos aqui porque não só para fazer críticas, nós estamos em um processo de construção, porque a cultura, para nós, é muito importante. Nós acabamos de sair de uma reunião com a Margarete Menezes, que o Lula estava aí agora de manhã, ela confirmou e anunciou os valores destinados para a nossa cultura. Então, a gente nunca deixa de lembrar que a gestão anterior do país acabou com a cultura nesse país, quando termina, acaba com o Ministério, e nós voltamos com o Ministério da Cultura, entendendo que a cultura faz parte da saúde, não só mental, física, intelectual, e a gente sabe da importância que tem esse componente na política pública para a vida das pessoas. Concordo com a Macaé, eu, enquanto vice-presidenta da Assembleia, não componho comissão, mas eu venho naqueles temas que são importantes, para mim, são caros. Eu vi em uma audiência pública aqui sobre a fila harmônica, essa história do BDMG, e, por fim, secretário, repercutiu aqui no grupo dos deputados uma denúncia que a gente ficou um pouco alarmado, deu uso indevido da empresa mineira de comunicação. Quer dizer, no grupo dos deputados de WhatsApp, as pessoas fazendo denúncias sérias sobre essas ocupações e descargos, inclusive destinando à questão de política partidária, enfim, algumas contradições que esse governo apresenta. Mas eu me escrevi, primeiro, eu avalio que seja importante esse movimento que se faça com a gestão dos municípios. A vida acontece lá. A cultura, às vezes, apoiada ou não apoiada, com orçamento ou sem orçamento, acontece ali no município. Então, fazer uma mobilização é muito importante. Inclusive, eu penso que nós devemos lutar muito lá onde a vida acontece, para que tenha orçamento também para a cultura local. Porque o povo que vai para a rua bater tambor, o povo que sofre arrastando e alimentando a cultura nesse Estado, é um povo muito invisibilizado com relação ao recurso público. Então, eu sempre falo, estou aqui por causa dos pobres, mas também dos lutadores e guerreiros da cultura, porque nós sempre vimos uma concentração de uso de recurso público para os grandes espetáculos, para os grandes eventos da cultura. Então, quando nós pensamos em mecanismo de distribuição dos recursos, é enxergar aquele grupo que bate tambor debaixo de sol há vários anos, cem anos, enfim, para sustentar aquilo que nós temos também de melhor, que é a nossa cultura. E por isso que eu acredito que nossa dificuldade na execução, seja dos recursos da Aldi Blanc ou da Paulo Gustavo, nos municípios também acontece muita dificuldade. E eu penso assim, quais são os principais, minha pergunta é essa, quais são os principais problemas que o Estado tem na execução da lei Paulo Gustavo e da lei Aldir Blanc? Nós já falamos da questão de pessoal. E, de fato, quando nós adentramos a secretaria, são tantos os assuntos, como o Minas é múltipla, diversa, assim também é a nossa cultura, tão rica. Desde quem, nós estamos falando de bate os tambores, mas desde quem quer o teatro, enfim, que são as músicas, os espetáculos, enfim, nós estamos falando de um recurso que está disponibilizado e que nós precisávamos, de fato, melhorar. E nós nos colocamos à disposição nesse sentido. Os nossos mandatos, inclusive da esquerda, nós estamos falando do PT, do presidente Lula, nós queremos que o dinheiro chegue na ponta. E nós estamos à disposição para essa execução, os mandatos lá na ponta, ajudar a orientar, a estimular, a motivar as pessoas a entrarem nos editais. Nós já montamos estrutura para orientar os grupos das cidades, para nós orientarmos na elaboração, para entrarmos no edital. Então, eu acho que é uma parceria importante, porque nós queremos, de fato, que o recurso federal, junto com o governo do Estado, chegue nos lugares para nós apoiarmos a cultura. Então, eu penso que nessa reunião com os gestores municipais, é a gente reforçar a necessidade também que o município, mesmo que não tenha orçamento, mas que aproveite bem o orçamento que está chegando dos projetos da Aldi Blanc e Paulo Gustavo. Por isso que eu acho que é importante manter esse movimento. E, por fim, eu não poderia deixar de aproveitar, secretário, desde 2021, nós aprovamos o projeto de turismo de base comunitária. Então, a gente aproveita que já foi sancionado pelo governador. A gente aproveita que a gente queria ver o Plano Mineiro do Turismo construído com a participação ampla, e a partir desse Plano Mineiro, a gente gostaria muito de ver o turismo de base comunitária, incluso, porque ali a gente enxergia não só a questão de dar visibilidade, mas apoiar a cultura local, mas de integração das várias partes da comunidade, do artesanato local, da comida, das danças, dos ritos. Então, a gente está discutindo renda quando a gente fala do turismo de base comunitária. E nós estamos falando de um circuito que é rico, diverso. Nós temos, secretário, mais de dez municípios que já fizeram suas leis municipais de turismo de base comunitária. Então, nós estamos falando de uma discussão que nós estamos fazendo nos municípios, e que, de fato, a gente precisa de uma reação, uma celeridade maior do Estado com relação a isso. Nós estamos aguardando a secretaria nos acionar para a gente fazer esse processo. E é nele que eu acredito que a gente pode descentralizar, fortalecer a renda e animar as pessoas que ainda continuam lá na ponta, fazendo com muita garra, às vezes sozinhos, pagando do próprio bolso, sendo que a gente tem recursos disponíveis e a gente precisa otimizar esses recursos, garantir a participação dessas pessoas. Então, é essa a minha contribuição. Agradecer também... Claro, nós temos colocado recursos no IEFA para, inclusive, restaurar algumas igrejas. Nós temos igrejas também que não têm tombamento, igrejas que estão... Nós estamos escorando com o pouco de dinheiro que tem para não cair, para aguardar um processo de tombamento para a gente usar recursos públicos para restaurar. Nós estamos falando dos laus antropológicos, são importantes para as comunidades tradicionais. Então, a gente está falando que nós estamos conseguindo adentrar também dentro da estrutura, com poucas emendas, mas elas são muito importantes para aqueles grupos locais. E a gente espera que a gente consiga cada vez mais aumentar o volume de recursos para poder chegar, de fato, nessas comunidades. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigada. Obrigado, deputada Leninha. Com a palavra, secretário Leônidas. Obrigado, deputada Leninha. Vou começar. Eu me lembrei de uma reflexão que eu faço sempre. Desde que a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldeblanc foram aprovadas, eu sinto falta da restauração do patrimônio histórico nelas. Imagine que, este ano, nós colocamos em Minas Gerais 800 milhões de reais, isso é recorde, todos nós sabemos, mas, desses 800 milhões, nada é para o patrimônio, a restauração do patrimônio. E eu me preocupo muito porque 62% do patrimônio tombado, protegido do Brasil, está aqui. Então, seria muito importante, aí eu peço às deputadas, para a gente fazer força, Zé La Viola, Beatriz Serqueira e Macaé, que vocês têm uma entrada muito grande no governo federal, em determinado momento, a gente tinha que dar um jeito de colocar alguma coisa para a restauração, para os restauradores, para restaurar acervo. A gente pode dar bolsa para o restaurador, mas aí a gente não entende o que é essa bolsa, porque ele não precisa de bolsa para estudar, ele precisa de restaurar. Aí fica esse negócio, não tem clareza para o patrimônio histórico na restauração, na lei. Nós estamos tentando resolver isso com o FEC. O FEC, nós estamos transferindo com o Decentra, 14 milhões para o IEFA, para atender justamente a essa demanda que as leis não estão trazendo. E o IFA não consegue, porque o IFA é imenso, está aportando, nesse ano, 58 milhões em Minas Gerais, na restauração, mas aqui tem 62% do patrimônio histórico do Brasil. Então, não adianta. Tudo muito é pouco para Minas, no patrimônio histórico. E eu quero chamar a atenção para os municípios que o que nos salvou lá na secretaria foi a inteligência artificial. Nós, em um determinado momento, fizemos uma parceria lá com a tecnologia, a Secretaria de Tecnologia, com a sede, com a fazenda, e arrumaram um negócio lá, não sei como é que chama, um trem lá que... E processou os pagamentos, em uns 15 dias nós processamos todos os pagamentos. Então, um avanço que estamos fazendo aí é com a inteligência artificial também, para conseguirmos atender essa demanda. E eu acho que essa cultura local, para os pontos de cultura e de base comunitária, para a base comunitária, nós convidamos o Tizumba, já te dou essa notícia, para ele nos ajudar. O Tizumba é turismólogo, eu não sabia, mas ele é turismólogo. E aí eu falei, ô Tizumba, nos ajuda, é você que tem aí, para estruturar um projeto, para que a gente possa fazer a base comunitária, pensando nas congadas, nas produções do artesanato, nisso tudo que as comunidades vivem e se relacionam, nas vestimentas, na roupa, enfim, na empregabilidade, para pensarmos aí na questão do turismo. E aí surgiu uma ideia, Leninha, como uma parte da base comunitária, porque as congadas são comunitárias e coesão sincrética, de fazermos as rotas do Rosário. Então, vai ser um dos primeiros elementos que nós vamos soltar, as rotas do Rosário, que abraçam quase a totalidade de Minas Gerais, e o mapeamento está feito, pronto. Agora tem que sentar com o Tizumba e uma equipe multidisciplinar, com apoio também. Eu pensei em chamar a UFMG para a gente estruturar o turismo de base comunitária, porque é o que mais cresce. Aí chegamos a um outro problema, que é o trifásico, porque eles não conseguem, porque o hotel cai, eles não conseguem receber. O queijo também é uma coesão de base comunitária muito grande. E aí a gente estruturar isso tudo, e aí tem uma comissão já instituída, depois da lei sancionada na Secult, para cuidar desse assunto. Maristela pode dar mais detalhes depois. E eu acho que, para a cultura local, eu ressalto a importância dos pontos de cultura. A lei, Paulo Gustavo, trouxe para os pontos de cultura realmente um alento, a PNAB vai trazer mais, que é um dos caminhos realmente de chegar mais propriamente nas comunidades. E vamos fazer as audiências aí, todas. Eu acho que nós vamos fazer... Só para voltar, Macaia, você estava falando, eu fiquei pensando como a gente ia fazer, eu estava pensando que, nas regiões, Natália, você tem conexão aérea, talvez seja mais rápido para ir, e as que não tiver, a gente vai da mesma forma, mas, assim, e estruturar, talvez, com a equipe do Fomento, e agora descentralizado, para que a gente possa fazer essas reuniões públicas mesmo, já fazer um calendário, e mandar aqui para a Comissão de Cultura, e dar essa resposta aí para o setor cultural e os municípios. Obrigado, Leônidas. Vou passar a palavra agora para a deputada Beatriz Serqueira. Sextamos, não é, gente? Todos aqui debatendo cultura, depois de uma manhã maravilhosa do presidente Lula, anunciando questões importantíssimas para Minas Gerais. Então, presidente, boa tarde. Boa tarde, secretário, boa tarde a toda a equipe que o acompanha. Boa tarde aos meus colegas que estão aqui firmes no último Assembleia Fiscaliza. Nossa vice-presidenta, a deputada Leninha, nossa vice-presidenta da Comissão de Educação, líder da bancada feminina, a deputada Macaé Varesto, que se desdobrou, não é, Macaé? Porque vocês estavam em atividades do Estatuto da Igualdade Racial e está aqui, lá em Itajubá, e já está aqui fazendo a defesa da cultura. Pousa Alegre. você que me falou Itajubá, Pousa Alegre. E o Zé Laviola. Acho que eu e o Zé Laviola fomos quase que os campeões, não é, Zé? Do Assembleia Fiscaliza, da edição 2024. Secretário, eu sou uma deputada de assunto único no Assembleia Fiscaliza da Cultura. Não vou nem falar Dom Doce para quem adivinhar qual é o assunto, porque eu não tenho o doce suficiente. Mas, agora, em 2024, é possível que a gente consiga fazer um balanço ruim, péssimo, de como que nós, o Estado de Minas Gerais, não protegeu a Serra do Curral. Porque coincidiu de ser, na data de hoje, pautado no Conselho do Meio Ambiente, lá no Copan, a autorização para mais mineração na Serra do Curral. E eu me lembrava, então, da primeira vez que eu fiz a pergunta sobre quando o dossiê do tombamento da Serra do Curral seria pautado no Conselho Estadual de Patrimônio Cultural. porque o dossiê ficou pronto, não foi pautado. Aqui a Casa tem todo o histórico dos requerimentos, das nossas solicitações, da audiência pública, que eu realizei na Comissão de Administração Pública à época, dos pedidos da sociedade civil para que nós avançássemos na proteção da Serra do Curral. E aí essa omissão ao não pautar o tombamento da Serra do Curral, do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, nos faz passar por essa vergonha de hoje. Porque hoje estava pautada no Conselho, no Copan, a autorização para... Agora é a Flawes, falei certinho? É que uma mineradora que tem nas costas 17 autuações de crimes ambientais erré na Justiça Federal por um esquema de mineração ilegal, um prejuízo apurado de mais de 50 milhões de reais. Agora, com o amém do governo Zema, pode ter a autorização para minerar por seis anos. Por quê? Porque o tombamento da Serra do Curral não foi votado quando deveria ter sido votado. Por isso que eu sou uma deputada de pauta única no Assembleia Fiscaliza, aqui, da Comissão de Cultura. porque essa omissão possibilitou que depois a tamisa, que hoje está proibida de se instalar na Serra do Curral, se tornasse parte interessada para ir ao judiciário impedir a continuidade do tombamento. e só não está instalada porque a Justiça Federal tem uma decisão proibindo a sua instalação. E qual foi a minha surpresa quando eu fui, presidente, entregar aos desembargadores o relatório de visita técnica das duas ou três visitas técnicas que eu realizei pela Comissão de Administração Pública à Serra do Curral, demonstrando a necessidade da proteção, e do tombamento, e aí eles me relatavam como que juntos os advogados da tamisa e advogados da Advocacia Geral do Estado entravam juntos nas salas dos desembargadores advogando pela liberação da tamisa. As condições para isso foram dadas porque o tombamento da Serra do Curral não foi votado, porque o dossiê ficou pronto antes. E aí uma série de justificativas, um decreto que na época em 2022 nós denunciávamos que o decreto que o Zema assinou não protegeria a Serra do Curral. Tanto é que hoje estava pautado lá no Copan a liberação da Flauers para, por seis anos, minerar a Serra do Curral. E a mineração da Serra do Curral com parecer favorável da Fundação Estadual do Meio Ambiente. E só não foi votado hoje porque me parece que alguns conselheiros pediram vistas, mas nós sabemos que toda pauta de mineração no Copan hoje é liberada com voto favorável dos membros do governo Zema. Então, nós estamos diante de uma grande vergonha. É uma grande vergonha. Como que nós, mineiros, não conseguimos proteger a Serra do Curral? E como que a enrolação para se pautar o tombamento da Serra do Curral que o tombamento não era só a votação da PEC, que o deputado Mauro Tramonte é o primeiro signatário, o grande articulador. Nós sabemos que a PEC aqui era um tombamento provisório, que o tombamento efetivo se dá pelo processo que passa pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural. Então, eu só vim aqui hoje porque a vergonha de ter sido pautado hoje de manhã a tentar a liberação, que vai ser liberado porque a gente sabe como é que funcionam lá as votações atualmente. Como é que, no tempo que nós poderíamos ter protegido a Serra do Curral, o que o governo fez foi não protegê-la. E aí a Tamisa foi ao judiciário, aí o governo vai ao judiciário junto com a Tamisa para liberar a mineração, e agora uma mineração com 17 autuações por crime ambiental, ré na Justiça Federal, está aqui com parecer favorável dos órgãos do governo Zema para minerar por seis anos, que antes disso minerou por termo de ajustamento de conduta, que é aquele esquema de você autorizar a mineração sem licenciamento ambiental, que também foi a farra na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, presidente, eu vim aqui para trazer essa memória em respeito a todos que fazem a luta em defesa da preservação do nosso patrimônio. A Serra do Curral é um patrimônio que o governo Zema não protegeu, porque, se estivesse protegido, não estaria liberando a mineração nessa votação do Copan, que vai acontecer com parecer favorável de um outro grande esquema que a gente não consegue compreender, dessas parcerias que são feitas entre o governo Zema com instituições que fazem parecer e sob medida para avançar em licenciamento de mineração no Estado. Daqui a pouco não vai ter mais Serra do Curral. Esse é o nosso futuro próximo. Daqui a pouco, quando é para proteger, a gente demorou o tempo, a gente não, o governo demorou o tempo suficiente para dar condições ao poder econômico de impedir a proteção. Mas, quando é para liberar a mineração e não proteger o nosso patrimônio, aí, eu fiz uma audiência recentemente aqui, na Comissão de Cultura, vendo outros territórios. Então, eu aproveito para finalizar, eu já estou tendo aí a paciência do presidente e de todo mundo, para a gente não cometer os mesmos erros com outras, outros patrimônios. Nós debatemos outro dia a importância de Pinhuí e como que lá não precisa de mineração e como lá deve ser protegida, tem um patrimônio a ser protegido. Como é que nós debatemos Congonhas e como que nós deveríamos proteger a Serra dos Pires? Mas a proteção demora bastante. Mas a mineração é de uma agilidade aqui no Estado que nos envergonha e nos envergonha nacionalmente. Então, eu queria trazer essa memória porque agora nem depende mais, agora o processo está tão judicializado que nem depende mais, eu não posso nem pedir quando será votado, porque eu sei que nós já passamos dessa fase, mas eu acho que essa memória era importante porque eu vi aqui o secretário fazendo o balanço dos momentos em que foram cometidas falhas e foi dito, foi esclarecido e foi melhorado, essa foi uma falha cometida, essa foi uma falha cometida, que eu espero que nós, mineiros e mineiras, tenhamos chance e tempo de corrigir e proteger a Serra do Curral e proteger outras serras importantes que são patrimônios importantíssimos. A gente precisa depois sentar, não hoje, não é o objetivo da Assembleia Fiscaliza, e pôr no papel os territórios que podem ter um desenvolvimento que passa pelo turismo, que passa por todas as agendas que você apresentou, que eu acompanho o trabalho, eu acompanho o trabalho, por todas as questões que hoje são potencializadas no nosso Estado. Nós trouxemos outro dia o Marcelo Freixo, que fez um balanço da Embratur, e que, muita coisa bacana também que está sendo feita aqui em Minas Gerais, e como é o nosso potencial, e por que a gente não fortalece todo esse potencial que gera emprego, que gera renda, que gera um pertencimento de comunidade que é fundamental no que nós estamos vivendo, que garante água e vida em comunidade, porque a primeira coisa que a mineração destrói é a comunidade, é a coletividade. Então, a gente tem muito potencial, e a gente precisa ter a coragem de dizer isso, e fazer política para isso, e não uma política subserviente aos interesses das grandes mineradoras, dos grandes empreendimentos no nosso Estado. Então, presidente, eu nem vou pedir à vossa excelência, porque não é uma pergunta, é claro, mas não é uma pergunta, é uma memória, porque a gente precisa ter essa memória para a gente fazer mais do que a gente fez, porque o que o Estado de Minas fez, o que o governo, na verdade, fez, possibilitou que as mineradoras estivessem em situação melhor na disputa no judiciário, e hoje elas continuam atuando como essa situação vergonhosa da Flores que quer minerar a Serra do Curral. Aqui, isso aqui é uma imagem da mineração ilegal, a imagem não é recente, se tiver como a TV pegar e mostrar para a gente ver do que nós estamos falando, e do potencial de destruição que as mineradoras provocam no nosso Estado. Então, é isso, presidente, agradeço a sua generosidade, aproveito para finalizar, eu quero parabenizar toda a equipe da Assembleia Legislativa que cuidou para que esta Assembleia Fiscaliza acontecesse, quero cumprimentar todos os secretários e secretárias e suas equipes que vieram aqui entendendo que essa era uma atividade de fiscalização e prestaram contas do seu trabalho, porque a gente teve gente aqui que não prestou contas, trouxe outras coisas, e não se deteve. Aqui, hoje, teve prestação de contas, mas teve momentos em que a gente não teve prestação de contas. Acho que esse processo é um processo muito importante, que, no início, às vezes, dá um incômodo, mas, gente, essa é a essência do que é público, é prestar contas, é ouvir o contraditório, é ouvir uma solicitação de aprofundamento, de melhoria. isso é muito importante. Esse processo que a Assembleia faz, acho que, se a gente souber aproveitá-lo, ele é um momento em que a gente vai contribuindo para uma cultura democrática, de que a política pública tem que ter prestação de contas, tem que ser avaliada, tem que ser dita, tem que ficar disponível para as pessoas de uma forma mais popular, e a Assembleia Fiscaliza acaba possibilitando isso. Então, eu quero deixar aqui também esse registro da importância da Assembleia Fiscaliza e de todas as pessoas que tornaram a Assembleia Fiscaliza possível, e que foi um processo muito importante. Obrigado, deputada Beatriz. Como ela não fez pergunta, então, ela fez só algumas colocações aqui, então, ela não perguntou nada, a gente vai passar a palavra, então, ao deputado Zela Viola. Pois não? Senhor presidente, deputado Mauro Tramonte, quero cumprimentá-lo, cumprimentar as minhas colegas aqui de Assembleia, deputada Macaé, deputada Beatriz, que tem um trabalho tão atuante aqui nessa casa, sempre uma alegria a gente se encontrar aqui nas comissões, nos debates, cumprimentar a Leninha que não está aqui, nossa primeira vice-presidente, sempre tão querida, atenciosa, participativa. Quero aqui cumprimentar o nosso secretário Leônidas, toda a sua equipe, Leônidas, eu também não vou aqui fazer pergunta, eu quero aqui é testemunhar, trazer o ponto de que eu tenho nem dois anos de mandato, nós tivemos a oportunidade de estar algumas vezes juntos, em algumas viagens, e algo que me chama muita atenção em você é a sua paixão clara, nítida, pelo nosso Estado. A gente já esteve aí em alguns eventos celebrando a cultura e a forma como você olha para o patrimônio mineiro, eu lembro de uma viagem recente, a gente estava lá nos eventos políticos, e você estava doido para sair, para ir para a rua, para poder ver o movimento, ver as manifestações, ver o que estava acontecendo na cidade, eu acho que é um olhar muito peculiar de alguém que realmente valoriza o povo mineiro, e eu acho que isso tem tudo a ver com cultura. Então, é dizer aqui da admiração que a gente tem pela forma como você tem conduzida, de forma muito democrática, olhando todos os setores culturais do Estado, valorizando o nosso patrimônio, levando com orgulho os nossos bens preciosos para o exterior, como a nossa culinária, essa sua preocupação é muito visível, e eu queria deixar um relato que eu acompanho a minha família há um tempo, rodo os interiores, e a gente não via muita política pública para o setor cultural, e isso mudou muito na sua gestão. Hoje nós chegamos em cidades pequenas e nós vemos secretários de cultura e turismo realmente com vontade de fazer alguma coisa para esse setor. infelizmente a gente tem que dizer que às vezes a gente chega em uma cidade pequena, essa pasta às vezes é só figurativa, e hoje a gente tem visto pessoas que têm interesse de vir aqui para as reuniões da sua secretaria, saem daqui com muita ideia, eu recentemente rodando ali na região, te mantendo onde a gente tem muitas pedras, e ali eu conversando com alguns prefeitos, eles falaram, Laveola, nós estamos querendo aqui desenvolver um circuito de turismo ecológico, então uma discussão que antes era muito distante, a gente via sempre a pauta é nós precisamos calçar a tal rua, nós precisamos desenvolver a saúde, educação, que são pautas que são ainda prioridade, mas a gente já tem visto chegando nas cidades pequenas esse olhar voltado para o patrimônio cultural, histórico, vontade de fazer algo nesse sentido, secretários dedicados, nós tivemos recentemente em Resplendor o Trilhas do Rio Doce, nós estamos com um circuito ali toda semana chegando muito turistas, eu falo que o secretário de turismo de lá tem animado o Washington, muita região, fazendo com que os secretários realmente busquem essa proximidade com a secretaria, ele é grande fã do senhor, do trabalho, então eu quero aqui deixar esse relato de admiração. Você presenteou a gente, eu moro aqui perto com o nosso Réveillon aqui na Praça da Liberdade, que está ficando lindo, e a gente tem visto esse cuidado, te vi aí lançando o programa de inverno, de turismo de inverno, e a gente tem te visto levar para vários lugares do país a nossa cultura, levar o nosso patrimônio como queijo, como, enfim, é muito bom andar com você, espero que teremos outras oportunidades de estar rodando aí pelo Estado e ver alguém que tem paixão pelo nosso povo, que quer estar junto do povo, que quer enxergar as diferentes manifestações culturais e investir nessa valorização. Então, eu acho que a gente pode dizer que a sua gestão já tem marca aqui em Minas Gerais, eu acho que você tem deixado um legado, você e sua equipe, de valorização, promoção e entendimento de que cultura é qualidade de vida também. Então, esse é um breve relato, não é uma pergunta, não poderia deixar esse espaço que a gente tem aqui, claro, como nós vimos a Beatriz, de questionar, de olhar as ações da secretaria, que aqui é um espaço democrático que a gente tem que ter, mas dizer que existe aqui um parlamentar que realmente tem visto o esforço, às vezes com recursos pequenos, de fazer muito pela nossa cultura. Então, fica aqui o nosso respeito, nossa admiração e conte aqui com o meu mandato sempre. Um grande abraço. Obrigado, deputado Zé Laviola. Bom, eu só queria fazer uma pergunta ao Leônidas. Leônidas, gostaria de te fazer uma pergunta. Adiante do aumento do fluxo turístico do Estado, o que tem sido feito para fortalecer e manter esse crescimento? Eu, como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, me interesso muito pelo turismo. Diante do aumento do fluxo turístico. O fluxo turístico. O que tem sido feito para fortalecer e manter esse crescimento? Deputado Zé Laviola, muito obrigado pelas considerações, meu carinho recíproco com você, que tem me ajudado muito no turismo e na cultura no Estado de Minas Gerais. Também aproveitar, Beatriz Serqueira, as considerações que fez e sempre faz com a veemência que lhe é peculiar. E, deputado Maltramonte, vou contar o que aconteceu nesse ano, o Observatório do Turismo. Nós tivemos um janeiro muito bom, a gente na frente da média nacional, aí 100%, 15 vezes a média nacional. Nós tivemos um fevereiro maravilhoso, tivemos um março mais ou menos, e em abril a Bahia passou na frente de Minas Gerais depois de dois anos. A Bahia cresceu 30%, Minas Gerais 15%, aí os outros já tudo abaixo de cinco. Nós estamos aí bem posicionados com a Bahia. E, quando a Bahia cresceu, fui perguntando o que está acontecendo. Nós tínhamos passado, nós não tínhamos muitos eventos, nós não tínhamos eventos corporativos, e aí o que a gente pensou? Lançamos o Minas Junina, que já acontecia, mas faltavam os meses de inverno. Aí foi criado o projeto que nós lançamos ontem, que é o Inverno em Minas, que, apesar, fez um calor imenso, gente. Nós recebemos 45 jornalistas de todo o Brasil, e aí foi engraçado que o jornalista de A de Pernambuco falou assim para mim, ô, secretário, eu trouxe duas malas, paguei uma bagagem extra, porque eu trouxe mala e mais mala para passar frio no Palácio da Liberdade, para dar um calor insuportável. Falei assim, gente, El Ninho e Laninha, para ver se vão passar frio no sul de Minas, que eu estou mandando eles para lá, quero ver se não vai. Vou passar para lá. Então, 35 jornalistas em press-tripe, é a maior press-tripe que Minas Gerais já fez na sua história. Hoje de manhã saíram sete vans com cinco ou seis ou sete jornalistas e que vão para a Canastra, que vão para a Mantiqueira, que vão para aquela região de Motiverde Gonçalves, que é uma região da Mantiqueira, mas que ela é muito específica, do inverno, que vem para o Circo do Ouro, para a nossa cidade tão querida ali de Santana dos Montes, que nós protegemos, e também o Caraça, a Isla Viola vai também para Catas Altas. E aí nós temos para outras regiões de Minas Gerais, onde é a Serra do Espinhaça, as cidades mais altas, chegando até lá no norte. E aí nós temos feito um esforço agora de, por exemplo, no Jequitinhonha, nós vamos fazer uma pré-stripe para o Jequitinhonha e Vale do Rio Doce. Resplendor. Então, eu já queria te comunicar que avise o pessoal lá que o Trilhas do Rio Doce vai receber uma van em agosto, que vai ser na próxima que nós vamos fazer. Então, todos os meses agora, Mauro, nós vamos trazer 35, 40 jornalistas, primeiro de Minas Gerais do Brasil, depois começar internacionais. Nós vamos fazer uma reunião para 100 operadores no mês de setembro em Lisboa, porque nós não podemos perder as sete conexões que nós ganhamos. Nós vamos fazer também uma ação que eu acho muito importante em Curaçal. Nós vamos fazer uma ação no Chile e nós vamos começar, já começamos ontem, a todos os lugares onde Minas voa, nós vamos trazer um jornalista. Então, essas pré-stripes que vão acontecer mensalmente serão dessas coisas. E, no mês de agosto, nós temos o contrato da SECOM, porque esse ano também foi um problema, eu falei isso com o secretário Bernardo ontem, que nós não temos contrato de publicidade até agora, mas aí, no início de agosto, nós já teremos, e aí nós vamos ter um recurso que foi aumentado muito, Mauro. Vai ter um rateio, obviamente, porque são seis meses, mas o nosso recurso passou de 10 milhões que eram compartilhados com a CEDESI para 25 milhões só para o turismo, dentro daquela perspectiva da lei que a Comissão de Turismo fez de poder publicizar Minas para fora. Então, essas são as ações que nós pretendemos ir para nós recuperarmos o abril. mas eu já entendi o que foi o abril, gente. O abril nós não tivemos evento, o povo viajou e o Brasil inteiro, não só de Minas, viajou, obviamente, para a Bahia, porque é um lugar que não está muito quente nem muito frio. Todas as análises eu fiz, é isso, mas com todo respeito à Bahia, gente, mas nós vamos voltar para o nosso lugar de primeiro. Muito bem. Inclusive, essas comitivas que vieram para cá, que estão vindo para cá, nós também ajudamos com emendas para que eles pudessem participar. Eu fico muito risonjado com isso também. Bem, eu só queria aqui terminar. Agradecer aqui também, secretário, a presença da Natália Lárcia, subsecretária de Estado de Cultura, Verônica Delfontes, também assessora estratégica da Secult, a Maristela Rangel, também da Secretaria de Cultura, chefe de gabinete, a Luciana Borges, assessoria de comunicação social da Secult. Gostaria, inicialmente, parabenizar o secretário e toda a sua equipe pelo que foi aqui apresentado. Nos chama a atenção os números mostrados aqui hoje e todo o processo pelo qual o turismo e cultura estão recebendo através de muito trabalho e a diversidade de produtos oferecidos que eu consegui reparar ali, que é muito interessante. A Comissão de Turismo e Gastronomia a qual eu pertenço se sente muito lisonjeada também em ter uma parceria importante aí para o desenvolvimento do nosso Estado. quero agradecer aqui a todos da Secult, todos os deputados, deputadas que vieram aqui, nossas assessorias e consultorias. Cumprir a finalidade da reunião, a presidente agradece a presença dos parlamentares e do convocado e determina a leitura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos, TV Assembleia, um grande abraço e até segunda-feira. Bom final de semana. Obrigado.